Boa noite a todos, boa noite Elba. Bom, já faz um tempo que eu venho pensando em uma lista PC Aluminati de 4 cores. Gosto muito da mecânica de lendes. Tentei montar uma lista com casca que eu curto. Como é o meu primeiro deck caro, estou com receio de gastar uma grana com um deck mal estruturado. Ok. Deixa eu cortar aqui o excesso e pegar o deck mais atualizado. Montar algo mais montado para lendes com elementais. Espero que você tenha perguntado com uma lista parecida com essa. Tá. Vamos lá. Vamos ver como está o rolê aqui. Nós temos Ominati, Locos da Criação. O problema é que o cara não deixou... Ok. Vamos só tentar não mudar muito o valor do deck. Ominati da Criação. 4 mana, 4, 4. Entre jogo dá um drago. Conta aí, entre jogo você ganha 4 de vida. Se for a segunda vez, você faz 4 mana. Se for a terceira vez, estoura os oponentes. Batedora Sakurinha. Suzyão Triplo Sakura. Atlas Ambulante legal. Batedora de Lanua legal. Cara, se eu olhar ali e tiver 36 terrenos, eu vou ficar chateado com esse deck. Cobra de Lotus. Pasta Raiz de Murada também. Bota o terreno. Ok. 41 terrenos. Se para dar, bota um pouquinho mais de terreno. Ah, não. Acho que 41 está bom. Talvez uns 43, assim. Cosima, deusa da viagem. Você vai botando marcador de viagem, marcador de viagem, marcador de viagem. Você compra a carta. Beleza. Eu temo que esse deck vai ser rápido. Dois florescimentos entre o jogo. Sacrifica um terreno. Busca dois. Ok. Chame de cascudos. Em um deck especificamente de landfall. Em um deck especificamente de landfall. Vou deixar você. Vai, seu cascudinho. Ramon Up. Recife Suerguido. Muito bom. Sabe da reivindicação. Uru, hã? Eu temo que Uru seja muito caro para esse deck. Eu olho para ele e eu penso. Eu não compraria Uru para botar nesse deck. Eu não acho que esse deck precise financeiramente de Uru. Eu não acho que ele vale 70 reais de valor. Mas se o cara já comprou o deck. Senta o dedo. Minimera, Angel, ok. E a Stance de Aerofante muito boa. Minidem bacana. E a Charne. Ok. Vou fazer um monte de toque. limo ácido para quebrar coisa. Maja para fazer toque. Ih, rapaz. Peraí. Ah, não. Tá certo. Tá aqui sim. Tá aqui sim. Meluco, espelho e nevoado. Para fazer mais land drop. Ok. Tatiova e Aezi. Balotes enfurecidos. Morog de Akon. Mutanem de Avimai. E a Vingador de Indicar. Nissa abaladora do mundo. E Nissa força vital. Surpreendentemente, eu não acho que as duas Nissa façam muito sentido nesse deck. E eu nunca tinha percebido que elas não foram desenhadas pela mesma pessoa. Rotação de cultura, apesar de uns terrenos braços, que vale a pena. Farsik, crescimento exuberante. Tata, tal. Creio com hip-hop para arrebentar alguém de dano. Explora, intervenção de Nileia. Vínculo quebrado, tal. Kodama, Cultivate. Silver Awakening. Feira interior, crescimento tubilhonante. A história já tá aqui, tá certo? Reivindicação esplêndida. Sky Shroud, evolução urbana. Irrupção planar. Grevas tá perdigaço nesse deck. Eu não lembro de uma única criatura que deriva vantagem da Grevas estar na mesa, viu? Coração de Kaune. Primório Silvestre. Valakute. Calma de Coral. Calma de Coral é pra combar, né? Se você fizer Retreat do Coral Helm com Eurofarm sem meia pedra... Nossa, eu não nem preciso disso. Calma. Vocês viram alguém que combe com Retreat do Coral Helm? Ah, ok. Com Sakura Tribe você vai fazer Lentify Infinito. Beleza. Beleza, 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 beleza. Refúgio de Felidade e Estubrante Indicar. Ok. De fato, o deck tá muito bom. Eu consigo ver algumas mudançinhas a fazer nele, mas o deck tá brabo. Ok. Certo. Esse é o deck pra colocar... Ai, não. Aqui você se azedou, rapaz. Aqui, pera aí. Esse é o deck pra colocar Bounciland. Labirinto de Escofa, ok. Passagem fabulosa. Tá bom. Ok. Vamos falar mal do deck agora, hein? MarioFran17. Muito obrigado pelo sub, queridão. Grande ajuda pra mim e pro canal. Alguns problemas no deck. Ele não tem pra que usar Hora da Promessa. E ele não tem pra que usar Rotação de Culturas. Ele não tem terreno que vale a pena buscar. Ele tem terreno que gera mana. Ele tem um Labirinto de Escofo. Perdigão no mato. Talvez um Arco de Horasca. E o resto do terreno é tudo pra gerar mana. Ah, mas ele tem Campo da Ruína. Campo da Ruína é horrível. Porque você destrói o terreno ao não básico que o oponente controla. E daí, cada jogador busca um land. Não é que você e o dono do terreno destruído quebrem um land. Então se... Em visão de Commander. Com quatro jogadores. Se eu uso Campo da Ruína pra quebrar o seu terreno. Eles dois também buscam terreno. Então vamos lá, né? De cara a gente vai tirar Campo da Ruína. E... Puta, pior que Field of the Dead é a resposta tão óbvia e curta que eu fico até com preguiça de colocar, viu? Sim, Field of the Dead seria aleatoriamente bom nesse deck. Eu não vejo isso com bons olhos. E nem Arco de Horasca eu acho que vale a pena, mano. Seis mana pra comprar um card? Você tem... Você faz coisa melhor que isso. Qualquer... Mais Slow Fat do que já tem. Vastidão. É... Teste de desenvolvimento. E Passagem Fabulosa. Tá bem de Slow Fat já, viu? As duas Nissas eu não acho que valem a pena. A Força Vital é fofinha, mas ele já tem quase 30 bichos no deck. Não tá fazendo falta. E a Barodora do Mundo com 10 Floresta no deck eu não acho que seja boa, não. A Barodora do Mundo... E nessa Força Vital. Eu não acho que vale a pena também... Greos faz Kuntz. Ele não tem nada no deck pra... Ele não tem nada que ele precise proteger, tá ligado? Ele só vai fazer um monte de... Mano um monte de bicho e atropelar quem tiver na frente. O que eu tô no Palabrava é ok. Ele não precisa no Palabrava é ok. Na moral, eu vou tirar a hora da Prometa. Ah, não vou tirar. Essa porra é forte. Vou tirar Sky Shroud Clain. Eu vou tirar... Recrescimento do Bilionante. Eu vou tirar Despertar Silvestre. E aqui eu já vou explicar. Existe um motivo muito bom. Despertar Silvestre é um feitiço de 3 manas. Que até seu próximo turno, todos seus terrenos viram criatura 2-2 elemental com alcance destrutível e ímpeto. Existe um motivo muito bom pra você não usar essa carta. Este motivo chama-se Rude Awakening. Rude Awakening é uma carta que, na verdade, diz 8 manas e você ganha o jogo. 5 manas, você escolhe 1. Ou você desvira todos seus terrenos, ou todos seus terrenos viram um bicho 2-2 até o fim do torno. Se você pagar 3 manas a mais, você escolhe os 2. Ou seja, se você pagar 8 manas, você desvira todos seus terrenos e eles viram criatura 2-2 até o fim do torno. É muito fácil você dar uma porrada de 30 de dano, de 40 de dano, de 60 de dano com isso. Uma coisa, deve ser um dilep pra pegar terreno não básico e tem pouquíssimo que presta. Tirar esse feitiço aqui de quebrar todas as criaturas não terrenos? Não. Não porque ele, por 8 manas, você transforma um terreno num bicho 4-4 e a gente vai gavando de porrada. Eu concordo. Essa não necessariamente é o melhor board wipe que existe no planeta Terra inteiro. Mas ruim ele não é. Explore, espiral, crescimento. Não. Pior que das criaturas, eu não acho que precise mexer nas criaturas. A combinação de bicho tá bom. Ele tem... Na real, pra que que esse bicho tá aqui? Ele não faz nada desvirar um terreno. Ele não tem nenhum terreno que faça alguma coisa que ele desvira. Não, não. Eu tô bem de criatura, gente. Não acho que precisa. Coster of Crufix não acho que precisa. Não acho que precisa da rada. Tem um if aqui. E, nano, se você tiver pagando por um oboro pro cara, tem certeza que ele aceita, mas não acho que precisa, não. Não só Scavenger Grounds. Logo de cara, a gente vai colocar mais terreno que tenha alguma utilidade. Ghost Quarter é melhor do que Câmbio da Ruína. Scavenger Grounds é bom também, de fato. Coma ainda tá caro pra caramba. É, não é por nada não, mas... Eu ainda acho que... Após eu falar que... O Uro não vale o que custa... Eu ainda prefiro o Uro do que a Coma. Esse Trade Roots é legal, mas é tão legal, tão legal... Que eu jurava que tava banido, não tá banido. Ah, não. É, Trade Secrets tá banido. Tá certo. Ah, eu não vou colocar Trade Roots pelo motivo de que ele já tem Meloco, que faz esse serviço. Prefiro colocar mais spell variada. O pacote dele de bater tá on point. Ele tem que fazer mais coisa além disso. Minha Superfície pode ir em comando, é sim. Stormclawden é uma boa mesmo. Agora, eu tirei esses ramps daqui... Pra colocar... É vinhas germinantes, não é isso? Opa. 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 Sprout em vines. Vinhas germinação. Essa gracinha aqui é uma instantânea com rajada que procura o terreno básico no deck e põe na mão. É muito fácil. Muito fácil. No turno dos outros. Quando você vê alguém fazer a mana, a counter, jogo... Você fala, Feliz Natal pra todo mundo no passe. Três mana. Isso aqui, vou buscar quatro terrenos e botar na minha mão. Cinco terrenos e botar na minha mão. Essa aqui é uma gracíssima pra encher a mão de terreno básico, é verdade. Mas é uma carta que vai encher a sua mão de terreno básico. Eu concordo com você, Gamalei, que é bom colocar mais cartas de custo X aqui. Eu tenho a impressão de que tem uma outra carta de feitiço de custo 4 que você procura cinco terrenos básicos e põe na mão. Ah não, Sink the Horizon, que pega três terrenos básicos. Tem tanta coisa de querer baixar o terreno básico que eu até suponho que ele botar na mão é melhor do que botar... Mas tinha outra, tinha outra de Apocalipse. Nesting Dragon tá no deck já. Não, o pacote de criatura do camarada aqui tá muito bom. Ô seu filho da puta, descida-se. Apocalipse, APC, 7 APC, CGT, Source. Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, é, tá precisando de balanço de Geia. Sacrifica cinco terrenos, procura no seu deck um terreno de cada tipo e coloca em jogo. Não é pra esse deck não, 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 tá fora. Realms Uncharted é uma boa na real, hein. Realms Uncharted é uma boa. Eu vou ter que botar a porra do Filth of the Dead, eu não queria botar Filth of the Dead, mas Filth of the Dead é... A gente busca dez e ela é boa, mas ela custa nove e manda, né? Far Wanderings é a que você sacrifica uma criatura pra buscar três em vez de duas? Não, é que se você tiver um Threshold, busca três. Se pá, é melhor que Seek the Horizon mesmo. Não, não é, porque ele vai... Porque ele vai ter alguma dificuldade pra encher cemitério nesse deck. Do Reed Class eu lembro de ser boa pra isso. O que faz terreno adicional, da vida... É, não. O foda aqui do Reed Class é que o nível 3 do Reed Class é bem bostinha, viu? Botar Migration Path. Tô tirando o Sky Sword Client pra botar Migration Path. Seis, nove. Ah, o Minas de Três Cores não é uma boa? Não, porque ele tem pouquíssimos elementais no deck. É, tem pouquíssimos elementais no deck. Não, eu não acho que vale a pena, não. Três, seis, nove. Três, seis, sete. Vamos lá, galera. Dois terrenos. Dois terrenos pra valer a pena colocar aqui. Eu queria mais terreno. Gostar não vale a pena. É, ele tá bem bom de Land Drop. Eu não acho que ele precisa de Land Gostown. Tô falando de... Bojuka, 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 não pode. Tô pensando em terreno que faça alguma coisa. Não, não, não. Terreno pra fazer... Terreno pra fazer... Terreno pra fazer... Terreno pra fazer... Eu já coloquei. Scavenger Ground, eu já coloquei. Quero terreno pra resolver o problema. Aquele terreno pra resolver o problema. Eu até pensei em colocar Mainland, mas eu não acho que Mainland seja boa aqui, viu? É, eu justamente já coloquei Ghost Quarter, Scavenger Ground e Field of the Dead. Core Haven é uma ótima ideia. Só vamos ver se não tá caro. 25 conto? 25 conto vale. Peraí, quanto é um foio disso? Ok. Core Haven é de fato muito bom. Não é o ideal, porque ele já tem o labirinto de escuro. Ah, eu vou tirar o labirinto de escuro, vou deixar o Core Haven. Arena não é bom com esse monte de bichão? Olha, pode ser. Por 5 reais, é bom sim. É bom sim. 845, o Terren Generator só pega terreno básico. Senão seria de fato um ótimo negócio. Não, eu tô pensando o seguinte. O camarada aqui, ele tem uns 3 ou 4 efeitos. Não, nem tanto. 2 ou 3 efeitos de buscar qualquer terreno no deck e colocar em jogo. Não terreno básico, qualquer terreno. Legal. Que terreno, que tipo de terreno você colocaria, você vai querer buscar pra colocar em jogo pra resolver uma bucha agora? Isso aí fica horrível. Casting Wolf Run é uma boa. Casting Wolf Run é uma boa. É Casting Wolfs ou Casting Wolf no singular? Botei um Casting Wolf, puta que pariu. É Casting Wolf Run, separado mesmo, beleza. 3, 6, 9, 10. Esse aqui mesmo? 3, 6, 9, 10. Mystic Sanctuary. Não acho que vale a pena. Tem bem pouco instantâneo efeitos. Tem pouco instantâneo efeitos que importe, na real. Essa é a conta. se eu fosse colocar mais algo de custo X. Não, não tem Glacial Chasm. Glacial Chasm... Glacial Chasm está no mesmo pacote que o Core Haven, na real. Arena é uma boa porque é um terreno que faz com que ele mate os bichos dos oponentes. Casting Wolf Run é um terreno que faz ele matar o oponente. Filho, vou ter ideia de bravo pra caramba. Eu acho que é por aqui mesmo. Eu acho que é por aqui mesmo. Eu proposto... Uh, Blast Zone. Porra, Blast Zone, esse pá é melhor que Arena. Será se é? Está bem de bicho, né? Acho que Blast Zone... Acho que Blast Zone é melhor que Arena. Está certo. A Bíblia do Sobre é caro. O Câmara do Tesouro, ele já tem bastante mano. Não precisa de mais ramp, não tem coisa com o X. Eu acho que é aqui mesmo, galera. Estamos fechando aqui, melhorando a forma como ele busca terreno. Tirando carta menos impactante. e colocando uns terreninhos mais... mais elaborado. Sim, Diego Louco, esse terreno é um abismo glacial. Mas eu sinto que o Core Haven está fazendo o trabalho dele aqui. Você só está falando em Cláudio dos Vincodores porque é... Porque você fala isso em todo o deck, né? Não é possível. Ah, não. Desculpa. Eu confundi em Cláudio dos Vincodores com War Room. Aquele que é... só compra carta se você tiver... Você paga mana igual com o número de cores do seu comandante. Eu falei, mano, você é louco com o comandante de quatro cores. Mas não, eu estou bem com enclave nos Vincodores, viu? Estou bem. Estou bem bem. Não acho que ele sinta falta de draw aqui, não. Mandar bronquinha aqui. Melhoramos a forma que ele tem de buscar land e colocamos os terrenos mais úteis. Estou feliz. Estou feliz.